Olha só meus amigos, estou aqui mais uma vez com o nosso amigo Seu Paulo e Dona Maria Tudo bem Dona Maria? Tudo bem Estamos aqui, cheguei na chuva, olha como ela está de água, chovendo bastante Muita chuva, graças a Deus E o telhadinho aqui está, mas já está pingando ali né? Pingando um pouquinho aqui Está pingando aqui? Está Seu Paulo está mudando aqui de lugar porque a chuva está chovendo dentro de casa né? Está molhando Molhando dentro de casa E a Dona Maria está cumprindo né Dona Maria? Eu estava botando machiste no feijão Ah, machiste no feijão, coisa boa Estava usando machiste ali no feijão né? Sim, eu vou fazer meus desandos, eu fui repoposto Minha diabetes está muito alta Ainda né? Minha pressão está alta Eu não sei como é que eu posso fazer não Ainda, mas vamos comer Só pode comer verdura Exatamente Só pode comer verdura Então um pouquinho de arroz e mais feijão Pois diminui, vai diminuindo, vai diminuindo, porque logo ela vai baixar Vai fazendo com o médico E a irmã dela diminuiu Exatamente, faça o que o médico falou Coma bastante verdura Esqueça arroz Esqueça arroz Mesmo que você não... Mas na mesma hora eu fico comendo de novo Aí eu faço um beijo comendo e aí eu corro do mesmo Um beijuzinho né? É, porque o beijo ele enche mais Porque é um negócio natural Pois é, faça isso Invita de comer o arroz Porque tipo assim É... Mais feijão né? E carne de galinha Carne de galinha também Carne de galinha não Carne de galinha não Carne de galinha não Carne branca, peixe, frango É, peixe de frango é bom Passa uma temporada fazendo isso Isso não é pro resto da vida É uma temporada É, essa é a temporada Pra você baixar a sua glicemia E esse colesterol Você entendeu? Não Cuide da sua saúde viu Que é a saúde da gente em primeiro lugar E a gente tem que cuidar da saúde da gente A gente mesmo Exatamente Aí eu tô conhecendo aqui com o seu Paulo Nossos amigos do canal Nossos amigos estão querendo saber Como é que tá o andamento da casa Da dona Maria e seu Paulo O andamento por lá Tá até bom cimento Que eu já adquiri com o apalcimento E as pedras já comecei a juntar As pedras pro alicerce né? É, já dá alicerce E eu tô olhando aqui ali Eu cheguei, mas rolhei O tijolo não chegou ainda Ainda não Que já tá atrasado Amanhã mesmo eu vou na loja Saber amanhã não Hoje Depois da manhã eu vou na loja Você entendeu? Saber como é que tá Porque já tá atrasado Você entendeu? Tá Entendeu E aqui Nossos amigos aí viram Que tá molhando Já a casa do seu Paulo É E é isso aí seu Paulo Eu quero aconselhar você Você O tijolo não chegou Você vai Você vai comprando Você chama um pedeiro É Um pedeiro aí Calcule mais ou menos O que tem que comprar de material E vê o que dinheiro é que tem Você entendeu? Já compra de material Já pra dar uma iniciada aí É sim Porque a casa Só dá acesso E iniciar logo É Porque Eu mesmo posso arrumar um pedeiro? Pode Você pode contar Você arruma um pedeiro Da sua confiança aí Tá bom E fazer uma E marcar uma casazinha pequena aí Não precisa casa grande Mas a dona Maria sabe Que a nossa amiga Do A que comprou tijolo A dona nossa amiga Maria É Dona Maria José Sim Ela até pediu Que o quarto da dona Maria Fosse maiorzinho um pouquinho Você entendeu? Só o quarto da dona Maria Da dona Maria Fosse maiorzinho um pouquinho Você entendeu? Então a casinha com quatro combros É um quarto Uma cozinha Uma sala E um banheiro Você entendeu? Tá bom Tá bom Não tá dona Maria? Tá bom Pois é isso daí Aí a dona Maria José pediu Só que seu quarto Fosse um pouquinho maior Mas é isso daí Você chama o pedeiro Dá uma marca aí E usa o dinheiro que tem Remora que essa daqui Coisinha pouca tá bom Tá bom né? Tá bom Bom demais Bom demais Que na realidade É com uns quatro mil tijolos Que tá sendo comprado Tá bom Certo Que é pra fazer a casa Tem a experiência Da casa Da casa Da casa Certo Exatamente Tem que mandar O tamanho Termina de acertar? É Aí a gente acertou É até manual mesmo Isso aí dá pra fazer isso aí Primeiro diz que dá Primeiro diz que dá pra fazer isso aí Eu não sei Se também se não for gastar demais Isso não dá pra gastar muito não Pois é Vocês que sabem O tamanho da casa tá bom Pois é A dona Maria tá querendo Que ele dá uma acertadinha Mais no terreno Porque ela quer fazer do lado Né dona Maria? Aqui do lado aqui E vamos iniciar A casa E gastar o dinheiro E sair Aproveitar Aqui o embalo Aqui dessa Dessa telhada aqui Que não tá muito bom Tá muito bom não Vou olhar aqui Pro meus amigos Mostrar aqui Como é que tá o telhado Da dona Maria E seu Paulo Aí você falou Que já comprou Trinta sacos de cimento Trinta sacos A três reais Olha Trinta e dois reais A trinta e dois reais O saco Aí você já vai Trazer esse material Pra cá O menino A comprou já Apagou Quando você chegar É areia pra levante É areia pra levante Brita Areia grossa Pra encher as colunazinhas E É verdade o seguinte Você vai comprar O que tem de dinheiro Você vai comprar de material É Você entendeu? O que eu falo com o presidente Logo é bom que ele vem E mede aqui A gente já Ajeitando o barro Ajeitando o barro Exatamente Aí você dá uma É O PD dar uma orientada É Porque eu também Eu vou Eu vou ficar sempre Também acompanhando Você entendeu? Os nossos amigos do canal Sempre tá dizendo agora Pra eu ficar acompanhando Esse serviço Não é que ninguém Vai fazer serviço De qualquer jeito É porque Pra você sair Bem organizadinho Que eu Não sei se você sabe Eu sou Eu sou Eu sou pedreiro também Eu entendo de obra Eu trabalho de pedreiro Hoje eu não tô trabalhando Porque eu tô com problema Seríssimo de coluna Sei Na minha coluna Um problema muito sério E aí eu Eu penso que eu tô até Evitando de andar de moto E o médico pediu pra mim Deixar de andar de moto É por isso que você nunca amarrou Mas não tem aquele rapaz ali Que trabalha na roceira Na Laguna Seca? Aqui tem o Edilson Aqui tem o O Edilson O Marcelo Tem o É porque o sogro dele O sogro dele mora bem por aqui Né? É É O Ronchete Exatamente É isso mesmo Nós trabalhamos Uns quatro anos juntos Lá Eu quero botar o Renato e o Beto O Beto moram na Vila Nova De pedreiro É E o Renato Meio ao Renato Que sabe Mexer em tudo Aquela casa na Cláudia do Raim Foi ele que fez Pois é Por aí vocês chamam o pedreiro Da sua confiança É uma casinha pequena Não é uma casa grande E o dinheiro que tem Comprar o material Essas casas são só dois Mesmo Só dois É A dona Maria bem que é com uma bonecazinha na cama ali É Tá ali Tá ali a bichinha Tá ali a bichinha Ah é a bonequinha da dona Maria Tá ali A dona Maria Trava a bonequinha dela bem pra cá Pra Negócio de brincar com a bonequinha É É né Parece que o Renato de fatia Que ele mora perto da casa dele No lado de Aimani É Ele falou Eu acho que é Ele diz que sabe que é você Sabe né Sabe Ele passa aqui pra mim Ah outra coisa também O meu cunhado Irmão dele aqui Ele mandou muita lembrança pra você Um abraço Bem forte É o Salvador É em São Paulo É porque ele diz que Aqui é que o Lai diz que Fala com você Eu acho que é É Diz que fala É Meu cunhado Irmão dele aqui É Tá com 20 anos Tá em São Paulo É Ele fala comigo Fala Como é o nome dele? Salvador Salvador É Seu Salvador Fala com ele Fala com o outro Seu Salvador Aquele abraço Chico do Chico Coeb Fala com você Fala com você Guardado pra casa Tá guardado pra casa Falou moço Tu tá olhando É É É É É O nosso Passa aqui Eu rei Já Aí ele vê tudo E assiste nós lá Fala pra mim Fala pra mim Vou mandar um abraço É seu irmão É É meu irmão Vou mandar um abraço Pra seu irmão Seu Paulo Um abraço aí Salvador Deus tome de conta Se eu sair sim Paz Obrigado É a Dona Maria Com seu cunhado Né Dona Maria Obrigadinha Eu falo com ele Falo com ele Direto Todos os dois já pensam que eu falo com ele aqui não É né É o celular do meu irmão Do Zé Que do dia ele tá aqui Com ele Obrigado Obrigado Seu Salvador Muito obrigado Assistindo nosso trabalho aí Maravilhoso Com você e todos Você e o outro É Pois é esse daí Nós estamos Aqui É Dona Maria É um pato Né É um pato Não nasce O pato começou assim O pato vem aparecer aqui Pois é Mas aí seu Paulo Aí você pega o que tem Né Você compra Chama o pedeiro Para dar uma Uma orientada Para você ver E aí você vai Dizer o que é que pega Minha pedra mais ou menos Que você já juntou Tem umas pedra ali já Né Você já juntou As pedra A mulherzinha lá Daqui mesmo Ela juntou Quanto carra de pedra? Cinco Cinco carra de pedra Maravilhoso 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 Mas cinco carra de pedra É muita pedra Pois é isso aí meus amigos Só a conversinha Com o seu Paulo aqui Dona Maria Para nós saber Como é que está O andamento da casa Que com certeza Nossos amigos Queriam saber Como é que está Se o tijolo não chegou E o tijolo não chegou ainda Eu estou de espera Todo dia Vocês vêem o caminhão aí É Não chegou ainda não Toda dia não Espera Todo dia Será que ele está doente Se o tijolo nunca Rê para dizer É só o meu Hoje é 19 né Hoje é 19 né Mas depois da manhã Eu vou na loja Que a loja está tudo fechada Eu abri depois da manhã Aí está fechado hoje Aí depois da manhã eu abri Aí eu vou estar lá Conversando com o vendedor Para me falar E marcar o dia de entregar Porque Hoje eu fui pegar meu dinheiro em renda Foi da Bolsa Família É 89 89 89 Que bom É uma grande ajuda É uma grande ajuda É sim Para o calor da energia No momento tão difícil Que nós estamos passando Dona Maria Nós estamos passando Por um momento muito difícil Crise Questa da saúde Crise financeira E a gente dá graças a Deus Esses nossos amigos Do canal Que dão crédito Do nosso trabalho E compartilha O que tem com a gente aqui Muito obrigado São gente do coração enorme Que vê a dificuldade De você De outras pessoas Que chega De não vou dividir o meu Com esse casal Bem aí Ou com outras pessoas Entendeu A gente fica grato por isso Muito obrigado A essas pessoas Que faz isso Que Deus dê em dobro Para essas pessoas Que realmente Às vezes Tira do bolso E divide o que tem E manda aqui Para os nossos amigos Não digo só para você Mas para outros demais Que estão sendo ajudados Através da gente Que nós somos Só a ponte Então muito obrigado Para esse pessoal Que nos assiste E confia no nosso trabalho E breve A casa da Dona Maria E seu Paulo Está sendo começada Obrigado Obrigado Que tem nossos amigos Já perguntando Como é que está O andamento Da casa da Dona Maria E seu Paulo E breve vai estar começado Eu cheguei um tapezinho E agora vai estar mais um pouco Para ver como é que fica Ver como é que fica Isso é muito bom Bom demais Pois é Pois é isso aí meus amigos Muito obrigado Esse foi uma visita A seu Paulo Por conta Eu quero saber Como é que está o andamento E o tijolo não chegou Mas Depois da manhã Eu vou lá na loja Saber como é que está E eu espero que vão marcar O dia de entregar Que é importante Aí seu Paulo Vai pegar o que tem dinheiro E vai comprar de material Compre aí E chama o pedeiro Já foi comprado 30 sacos de cimento Que eu acho que dá Para fazer a casa Rapaz não der, mas falta pouco Eu acho que dá 30 sacos Eu acho que dá Para comprar o cimento Para fazer toda a casa Dá Muito obrigado Você que nos assiste Você que não é inscrito no canal Se inscreva Dando seu joinha aí Você que está chegando agora No canal Muito obrigado Se inscreva no canal Compartilhe Se inscreva com seus amigos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau